São João é marreco A ornamentação da Vila Junina tá linda É uma mistura de São João com Copa do Mundo E parece que tem agradado bastante Eu vou conversar com essa família aqui Pra ver o que eles estão achando Boa noite Vocês são da onde? Salvador Vieram só curtir o São João do jeito que é? Claro, a festa de Jiquiê é uma festa tradicional É uma festa de muita alegria É uma cultura assim, radiante mesmo Por isso que a gente se desloca a Salvador Pra vir até Jiquiê Uma arraia tá muito bonita O pessoal bonito, o pessoal alegre E aí o São João vai ser maravilhoso Como é o nome do senhor? Jaldir O que o senhor tá achando aqui da ornamentação dessa festa? É muito boa Nós chegamos hoje pela tarde Já viemos dar uma volta aqui Gostamos da iluminação Da parte agora à noite A iluminação da noite agora tá muito bonita a festa Como é o nome da senhora? Oi, meu nome é Cláudia É a primeira vez que vem curtir o São João do jeito que é? Não, na verdade eu sou da terra E sempre venho aqui E esse ano tá muito bonito Convidei meus amigos aqui pra estar presente E eles tão gostando muito porque realmente tá 10 E o senhor, o que que tá achando da festa? Tá gostando aqui? É um São João Família aqui na Vila Junina, né? O senhor tá gostando disso? Maravilhoso, entendeu? Aliás, não é a primeira vez, entendeu? Sempre foi isso aí, muito maravilhoso São João aqui O que que o senhor achou dessa ornamentação, essa mistura de copa com São João? Ótimo, né? Anima mais ainda Anima mais ainda Agora eu sou o forró Agora eu sou o forró e muita animação Vamos, minha dívida, vamos cair no forró Tô, tá vendo aí? É um São João Família Jequié, isso tá muito animado Tá bonito São João é na Record São João é na Record Oferecimento São João de Jequié Arrasta o pé pra cá Vestibular Fainó Tenha uma carreira de sucesso Inscrições abertas Governo da Bahia Tradição de um povo Festa de todos os baianos No Brasil Em todas as séries No maior evento do futebol Durante toda a programação É só isso Pra torcedor procurado Todos os passos Todos os momentos Obertura de primeira É a Record No país do futebol Em todo o país Milhares de crianças e jovens Se libertem em parques universais Mas esses locais Em vez de alegria Se tornaram Algo de tragédia Falta de descartização Descarga Negligência Os ingredientes Que transformaram os parques Não passa tempo Perigoso e morta Primeiro é um menino especial Primeiro é muito carinhoso Segunda Logo após a notada vitória Uma força Report Seu João É na Record Pessoas mal intencionadas Estão usando a confiança da população No Inmetro E cometendo crimes Elas vão a uma residência Mentem que são fiscais Do Inmetro E inspecionam a mangueira E o regulador do gás Avisam que eles estão vencidos E vendem esses produtos Se você perceber essa ação Chame por desse Ou ligue por um vidro do Inmetro O Inmetro está trabalhando Para coibir esta ação criminosa Seu João É na Record Pois é, vocês acompanharam agora há pouco A Gabriela Caldas Que está na cidade de Jiquié Que Jiquié inclusive hoje Também o Arrasta Pé Está bom por lá Tem Calcinha Preta Tem Léo Magalhães Daqui a pouquinho Aí na cidade de Jiquié Além de outras atrações regionais Que vão animar Na cidade de Jiquié E aqui na Passarela do Descobrimento Onde nós estamos ao vivo Já já Tem Leonardo Tem Pablo A festa ainda não começou O pessoal fazendo a passagem de som Já que agora há pouco Chuva e vento O povo está na praça Isso não tira a animação Do povo que vem para aqui Para esse Arrasta Pé Da Passarela do Descobrimento A Gabriela Caldas Que está em Jiquié Ela entrevistou a prefeita Doutora Tânia Brito Que falou sobre a expectativa Para o tradicional São João da cidade Ô Gabi, vem para cá Vem para o Arrasta Pé Tô, olha Hoje é a abertura Da Praça do Forró Aqui na Praça da Bandeira E eu vou conversar com Doutora Tânia Prefeita de Jiquié Doutora Tânia Qual a expectativa aí Desse começo Daqui na Praça do Forró Olha A nossa cidade Que é uma cidade brilha A cidade do amor Se sente bastante harmonizada E agradecida Todos que estão aqui Todos os participantes Nessa festa comunitária É uma festa cultural Da nossa cidade Jiquié hoje Representa o melhor São João da Bahia E a Praça tá cheia Isso mostra que Jiquié Vem se consolidando Como o maior São João da Bahia Com certeza A comunidade participa E faz com que o nosso São João Seja esse São João De paz De solidariedade Ou aquele São João De confraternização E hoje tá começando Aqui na Praça do Forró Mas já desde o dia 14 Já vem acontecendo Lá na Vila Junina Com forró tradicional Pra resgatar a cultura Não é mesmo? Com certeza Temos vários participantes Entidades Que acreditam Nessa festa Que é uma festa Bastante comunitária É a festa Da participação popular E há quanto tempo A prefeitura Vem se preparando Pra fazer um São João De qualidade Um São João Que as pessoas esperam? Olha Nós estamos Nos preparando Em torno Mais ou menos De um mês Mas temos Uma cultura Uma participação Que é uma participação Que nos dá E nos motiva Para um futuro De uma cidade promissora E aí vocês trouxeram Grandes nomes Como César Menotti Fabiano Léo Magalhões E atrações nacionais Pro público de Jequié Com certeza Como também temos A participação Dos nossos fatores locais Que fazem de Jequié O melhor rastapé Aqui Da nossa região E da Bahia E a intenção É a cada ano Promover mais ainda E melhorar Cada dia Que já é bom Melhorar ainda mais O São João Com certeza Nós acreditamos Em um futuro promissor Que Jequié É essa cidade luz É a cidade sol Do astro maior Muito obrigada Prefeita São João É na Record É a cidade de Jequié Pouco Estamos de ouro Estamos de ouro na transmissão Obrigado meu irmão E amigo Grande figura Olha Logo cedo A repórter A repórter Érica de Sá Esteve no Barracão Elétrico Que está aqui Logicamente Na avenida Onde acontece Essa festa bonita Érica Vem pra cá Passarela do descobrimento Onde vai acontecer Vários shows Neste momento ali O Pago Como vocês podem ver Onde estarão várias atrações Hoje Como Leonardo Pablo do Arrocha E outros cantores regionais Também Algumas pessoas Já começam a chegar Aqui no local Que deve atrair Milhares de pessoas Pessoas Ontem realmente Teve muita gente Aqui no local E hoje São esperadas Realmente Milhares de pessoas Aqui que vão assistir O show O show das atrações Principais Que vão se apresentar Aqui na Passarela Do descobrimento Neste lado de cá Nós temos barracas De bebidas De comidas típicas Também que estão aqui Bem próximas ao palco E as pessoas Já começam a chegar Realmente São João aqui Começando Apenas a se aquecer Vamos encostar aqui Ver se eu consigo Falar aqui Com alguns vendedores Ambulantes Que estão aqui Que montaram Algumas das barraquinhas Deixa eu falar aqui Com ela Oi Boa noite Qual a expectativa De vendas para hoje Segundo dia de festa Eu espero que seja melhor Que ontem Ontem foi muito bom Então com certeza Hoje deve superar Acredito que sim Que supere Para vender todos Os refrigerantes As águas Com certeza Com certeza É o final da festa Realmente não ficar Nenhum produto É o que eu espero Eu acho que todo mundo Está esperando por isso Muito obrigada Bom evento São João é na Record Pois é Mas isso foi logo cedo Logo cedo Agora a realidade é outra Apesar da chuva Que cai agora Aqui na Passarela Do Descobrimento O povo está na praça O povo veio Aguarda o show De Leonardo Que começa daqui a pouquinho Estava previsto Exatamente Para meia noite Claro que ocorrerão Os atrasos Devido a chuva Mas o povo está aqui Corre para o barracão elétrico Quando a chuva Começa a cair A chuva dá uma pausa O povo volta Olha aí Olha aí as imagens Que você acompanha aí O povo estava na frente Do palco Agora há pouco Só que aí começa a chover O povo corre Para o barracão elétrico Dá uma pausa na chuva O povo retorna E a ciganada Presente também No show Ontem eles estavam Acompanhando O show do Amado Batista Amado Batista Que fez um agradecimento A eles E agora há pouco Eles invadiram Foram até o camarim Do Leonardo Pessoal choveu A segurança vacilou Os ciganos entraram E foram até o camarim Mas educadamente Eles saíram Só queria dar um abraço Obviamente No Leonardo Que daqui a pouco Vai estar no palco Aqui da Passarela Do Descobrimento O repórter Carlos Barbosa Agora há pouco Ele esteve conversando Com o criador De um boi mirim É um negócio incrível Na verdade O criador não é ele É o filho dele Ô Carlos Conta essa história Para a gente aí Mostra para a gente O tamanho São bois pequenininhos Que estavam Dentro do barracão elétrico Logo cedo Estavam ali Alguns animais As pessoas passavam Ficavam inspiradas Que eles são muito pequenos E lindos E aí aproveitavam Para tirar uma foto Principalmente crianças Que querem tirar uma foto Ao lado Do chamado boi mirim É o pessoal traz Isso é uma forma De ganhar Um dinheiro extra Porque além de apresentar A beleza desses animais As pessoas acabam Tirando uma foto E geralmente É cobrado alguma coisa Enfim Na verdade Eles trouxeram Para fazer essa apresentação Aqui no barracão elétrico Eu vou chamar daqui a pouco Esse VT com o repórter Carlos Barbosa Para você que está Acompanhando agora Você aqui de Porto Seguro Deixa eu mandar um abraço Para o Vanderlei Grande figura Ele é cabeleireiro Ele e toda a equipe Estive lá agora Atrás do Vanderlei Uma figuraça Com certeza Amigo de Eduardo Querida E eu estive lá Agora a tarde E fui recepcionado Pelo Vanderlei Toda a equipe Pessoal no salão Acompanhando a nossa transmissão Vanderlei um abraço Obrigado Pelo carinho da audiência Cadê o Carlos Barbosa Com essa história Do boi mirim Roda aí Olha É o segundo dia Do São João elétrico Aqui em Porto Seguro Passarela do Descobrimento Hoje a noite Nós vamos ter Sabe quem? Leonardo Pablo E muitas outras atrações Mas como eu disse Aqui tem de tudo Me acompanha aí Larri Olha Quando eu digo que tem de tudo Tem de tudo realmente Minha amiga Eu queria pedir um favor A senhora Pode ser? Dá para a senhora Tentar montar aqui No boizinho? Dá para tentar montar no boi? Bota o que? Bota o que? Bota montar Ah eu monto sim Ah pode Ele não vai me derrubar não? Bota lá aqui sim Ele não vai me derrubar não? Bota aqui sim Quem está dizendo aí É o criador né? Ele ia me derrubar não? Não Põe a perninha Não deu Não deu Não deu Agora eu vou mostrar aqui ó Olha Mostra aqui a dificuldade Olha a dificuldade Oba Conseguiu? Segura Aí Olha Olha E aqui para nós Eu estou com medo Olha o que é que eu estou com medo Olha o que está perto de mim Olha É o chifre É o chifre E aí Teve dificuldade? Maravilhoso Delícia Eu vou conversar aqui agora Eu vou conversar aqui agora Com o André O André tem 10 anos de idade É verdade que é seu pai Você e seu irmão que tem essa criação aí? É E não tem perigo nenhum Ninguém vai montar? Não Não tem não Só montar e acabou Tá vendo aqui uma senhora montada num boi né? E quem que prefere mais? Os adultos ou a criançada? A criançada A criançada? A criançada É Tudo bem? Tudo Tudo de seu tamanho agora né? Ele muda no boi Mas rapaz Que boi lindo esse seu rapaz Obrigado Bora mostrar para o povo o tamanho? Boa Bora mostrar o tamanho do boi que você vai montar? Olha só o tamanho do Plínio De junto de Mila Agora olha o tamanho do boi que o Plínio vai montar rapaz Olha só Tá fazendo o maior sucesso aqui hein? Olha o tamanho Deixei ele andar um pouquinho aí Deixei ele andar um pouquinho hein? Olha só Olha só a apresentação aí do Plínio Fabiano Seis anos de idade Isso Olha que coisa linda Já pensou? Olha só Esse aí é o Plínio Fabiano Tem o irmão André Daqui a pouco vamos conversar com o Márcio Que é o pai desses dois aí Agora vamos fazer diferente Agora vamos fazer diferente Aí tá bom Aí tá bom Aí tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom Tira aqui o vaqueirão Tira o vaqueirão Tira o vaqueirão Tira o vaqueirão Vamos ver como é que eu me comportaria Montando no boi Pera aí Pera aí que eu tenho medo Eu tenho medo Vou tentar Vou tentar montar no boi Pera aí Pera aí Só um minutinho Só um minutinho Vou tentar montar nesse boi Pode ficar aí Cadê o tamanho do boi? Agora Eu acho que tá sobrando perna Tá faltando boi Rapaz Ô Márcio Como é que é que surgiu aí essa sua ideia de junto com a filharada criar assim Bois tão pequenininhos? Boa noite Olha bem, nós estamos aqui em Porto Seguro, Bahia Sul da Bahia, né? Como é que surgiu essa ideia assim de criar? Essa ideia surgiu há uns 15 anos atrás Essa raça Essa raça é uma raça Na verdade Você tem que ter trabalho E criatividade Pra criar ela São muitos bois que vocês têm? São vários bois E não é de um dia pra noite Que você adquire um tamanho desse tamanho Esse poderia ser considerado o menor boi do Brasil? Eu não digo talvez o menor boi do Brasil Mas sim o menor boi do Brasil Manso de cela De cela De cela Que é mais manso do que o próprio cachorro E aí aonde chega a agulizar A agulizar não pode brincar, abraçar Aqui ó Põe a mão, né? Tá todo mundo aqui junto Brincando É dessa forma Ok Valeu, obrigado ao Márcio aí Vamos conversar lá com o pessoal Vamos conversar com o povão aí Vamos conversar com o povão Minha amiga, a senhora tem coragem de montar naquele boi grande ali? Eu não Um pequenininho eu tô falando Mas aí é Deixa eu perguntar aqui A senhora tem coragem de montar nesse boi grandão aí? Não Olha o tamanho do bichinho A agulizada não tem Não Vou conversar com o rapaz Não vai dizer que tu deu esse tamanhão Não tem medo daquele boi Não senhor Ali dá pra montar É um boi interessante É interessante o boi O que eu acho engraçado é que a agulizada adorou, né? É demais Isso aqui mesmo, meu filho Se pudesse usar aí em cima Não dá pra contar ele Gostou ali de montar? Não se divertiu muito? Se divertiu Bom, então tá aí A agulizada adorou Adorou Vamos mostrar mais uma vez aqui Já que daqui a pouco Lembrando que daqui a pouco vai acontecer Daqui a pouco vai acontecer Eu vou falar Só um minutinho Só um minutinho aí Porque a gente tem que concluir a matéria A gente daqui a pouco Ah, tem que saber o nome do boi Rapidinho Rapidinho Aqui simplesmente Romário Romário O nome de jogador Neymar Neymar O tamanho de Neymar Neymar E Zagallo Então é técnico e dois jogadores famosos Isso, dois jogadores famosos Mas técnico, deputado federal e jogador da seleção Exatamente Exatamente Aqui no sul da Bahia Romário tá aqui, ó Deputado do estado federal, né? Será que é? Tá aí o nome do boi, velho Tá aí o nome do boi Vamos perguntar Perguntar mais aqui O pessoal que tá impressionado Essas garotas aqui Vocês são de onde? Belo Horizonte Belo Horizonte Já tinha visto um boi desse tamanho? Não, nunca tinha visto Tem coragem de montar? Não, não Tem até pena dele Por quê? Ah, porque é muito pequeno É gurizada que tá montando Ah, mas mesmo assim, né? Como é seu nome? É lindão E você, como é seu nome? Júlia Tá com pena no bojinho também? Tô Oi, Júlia Tá na hora do bichinho dormir Tadinho A minha manada tá com a pena danada Então vamos lá, Larri Vamos lá, Larri Mostra aqui Mostra aqui mais uma vez Mostra aqui mais uma vez Pra concluir a matéria É desse tamanho aí Os três E tá fazendo a festa dos adultos E da gurizada Lembrando que hoje É o segundo dia Do São João Elétrico Aqui de Porto Seguro E São João É na Record Pois é, Carlos Os bois são lindos Só não ficou baquera Aquela cena daquele garoto lá atrás Com cigarro Coisa feia Mas isso foi uma coisa à parte Parabéns ao criador Coisa muito bonita O gado Que vem Pequenininhos Mas que vem pra cá Pra alegrar também E as pessoas Tiram uma foto Etc E tal Olha, daqui Da Praça do Descobrimento Eu vou até Jiquié Porque a Record Está com essa cobertura completa Aqui você acompanha tudo Mas todos os detalhes Estou ao vivo aqui A nossa equipe também está em Jiquié A repórter Gabriela Caldas Está aí com o Ricardo Lima Na cidade de Jiquié E ela acompanhou na noite de ontem O show de Calcinha Preta Que você vai ver agora Traz aí Agora a Calcinha Preta Já começou o show Pra animar essa primeira noite de festa Aqui na Praça da Bandeira Que é também chamada de Praça do Forró A gente vê que a praça está lotada As pessoas animadas Curtindo o show E vocês podem curtir um pouquinho daí também Tá, mas todos os terem called E a pára E a calcinha de baixo A CIDADE NO BRASIL E a nossa cerveza, a nossa Maravilha, a minha vida, a sua cara A nossa vida, a sua cara E a sua vida, a sua vida O meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração E a festa vai até de manhã, em seguida teremos aí o show de Léo Magalhães, belo shot e máquina turbinada para fechar a noite. São João é na Record. Bom, daqui a pouco, aqui em Porto Seguro, nós teremos o Leonardo, que vai estar arrebentando daqui a pouco a abertura. Ainda não começou a abertura oficial aqui na Passarela do Descobrimento. O locutor oficial do evento já está falando e daqui a pouco, olha aí, você vê as imagens, esse é o locutor oficial aqui do evento. E daqui a pouquinho ele vai chamar o palco, o Leonardo, que é uma das atrações esperadas também. Posteriormente ao Leonardo, vem o Pablo lá para o volta das duas, duas e meia da madrugada. São João é aqui na Record. São João é na Record.